E fala pessoal que é bom aqui novamente com vocês e venho hoje trazer o jogo Dark and Darker que está movimentando o mercado de games com várias novidades, beleza? Mas antes de começar o vídeo não deixe de curti-lo e se inscrever no nosso canal para fortalecer e sempre receber essas notícias e novidades de games. A mecânica do jogo é a seguinte, Dark and Dark é um RPG em primeira pessoa para PC, que oferece modos PvP, jogador contra jogador, e PvE, jogador contra ambiente. É uma mistura de elementos de Diablo e Skyrim e tem agradado a comunidade de jogadores devido ao seu envolvente ciclo de jogabilidade e as recompensas obtidas por meio de exploração em raids. Você pode jogar sozinho ou com os amigos nos mapas, enfrentando inimigos, aprimorando seu personagem e competir com outros jogadores online e coletar diversas recompensas. Eu vou falar um pouco sobre o sistema de raid do Dark and Darker. Ele é um pouco diferente, como a gente costuma conhecer do Escape from Darker, por exemplo, onde você tem um tempo determinado para ficar no mapa e você pode andar livremente por ele e apenas você chegar na extração antes do tempo acabar e você consegue sair vivo. Já no Dark and Darker existe uma safe, parecido com o PUBG, lá você é obrigado a ir para o centro dela e extrair antes que ela feche totalmente. Se você ficar fora dela, você perde vida, então você vai indo para o centro, onde também obriga os outros jogadores do mapa ir andando para o meio da safe também e você tem que fazer todo o seu objetivo neste meio tempo. Você tem que coletar os itens para você vender no mercado, você tem que matar os jogadores, matar os bichos, boss, enfim, é bem divertido e aposto que você vai gostar. Agora vamos falar um pouco sobre as classes de personagem que você pode ter em Dark and Darker. A primeira é a Bárbaro. O Bárbaro é considerado uma classe mais poderosa em Dark and Darker, como um bônus considerável de dano para armas de duas mãos, maior quantidade de pontos de vida, HP e resistência mágica aprimorada. No entanto, ele vem com penalidade de velocidade de movimento, velocidade de ataque e velocidade de interação. Em segundo temos o Mago, que é outra classe poderosa devido ao seu alto dano causado pelo seu cajado ou livro de feitiços. O jogo introduziu um novo sistema de magia durante os testes, que aprimorou as habilidades do Mago, mas também adicionou complexidade às mecânicas de feitiço. Em terceiro temos o Clérigo, que atua como uma classe de suporte, mas também pode se destacar como um tipo de paladino, empunhando um axe que causa excelente dano de contusão e infringe um dano extra aos mortos vivos. Já em quarto temos o Arqueiro, que é uma classe de longo alcance, especializada em causar danos à distância. É considerado uma das melhores classes do jogo, pois o dano à distância é difícil de lidar para personagens corpo a corpo, especialmente com tiros na cabeça. Em quinto temos o Guerreiro, que é uma classe de combate padrão, capaz de usar uma ampla variedade de armas, incluindo espadas e escudos. Os guerreiros são versáteis e podem pegar a maioria dos equipamentos encontrados no jogo. Em sexto temos o Ladino, que é um mestre da furtividade, capaz de arrombar fechaduras, detectar armadilhas, mover-se rapidamente e silenciosamente interagir com objetos com agilidade. Essa classe incentiva um estilo de jogo sorrateiro, emboscando inimigos e evitando confrontos diretos, devido a sua baixa saúde e defesa. Agora comenta aqui embaixo, pessoal, dessas classes que vocês escutaram, qual delas você escolheria e qual você acha a mais roubada para utilizar em Dark and Darker. Quanto às magias, o Dark and Darker apresenta um sistema exclusivo. Apenas duas classes, o Mago e o Clérigo, podem utilizar magias, cada uma com seu conjunto de feitiços. O Clérigo se concentra em lançar milagres para curar e fortalecer os aliados, que cura os membros do grupo e Protection, que cria uma barreira de cura. E assim, pessoal, dependendo do momento que você estiver vendo este vídeo, pode ter entrado até mais classes no jogo Dark and Darker, beleza? E falando nele, ele está disponível para jogar em acesso antecipado pelo seu site oficial. Basta você colocar Dark and Darker no Google que você já consegue achar o seu site oficial e fazer a pré-compra dele, beleza? E assim, pessoal, chegamos ao fim deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado, então não deixe de curtir e se inscrever no canal para receber mais conteúdos sobre o mundo de games, beleza? Então eu deixo vocês aqui com um abraço do Kevão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho